Bom, gente, muitas pessoas pedindo para eu falar desse tema e explicar de forma mais profunda tudo sobre o 14º salário, um abono em dobro, que se aprovado será pago até 2023 para milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Então, fica comigo até o final dessa apresentação, que nós vamos falar o possível valor, nós vamos falar quem irá receber, quem tem direito e quem não tem direito a receber o 14º salário, um abono em dobro a ser pago no final do ano, o artigo de lei que prevê o pagamento do abono anual. Portanto, aguenta aí que você saberá de todas essas informações. Antes, eu quero te fazer um convite. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu vou te apresentar a seguir. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, milhares de pessoas precisam saber dessa informação, se irão receber ou não o 14º salário para passar o Natal com o bolso estufado, com o bolso cheio de dinheiro. Portanto, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Acompanhe comigo a partir de agora. Vejam, aqui estamos. Projeto de lei, PL nº 4367, de 2020. Neste projeto, foram juntados outros projetos que tratam do mesmo tema, como é o caso do PL 5641, também de 2020. O PL 4367, inicialmente, criaria de forma excepcional o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS somente até o ano de 2021. Entretanto, nós tivemos o outro PL que foi juntado aqui, foi apensado ao 4367, o projeto de lei 5641. Então, no projeto 5641, o pagamento vai até 2023. Essa bolada em dobro irá para vocês até 2023. Então, preste muita atenção. É um benefício maravilhoso. Você tem que ficar nesse canal para saber as informações verdadeiras. Para saber se você irá passar o Natal com o bolso estufando de dinheiro. Preste atenção aqui. De acordo com o PL 5641, que cria o abono anual em dobro até 2023 para segurados do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, todos os segurados do INSS. O texto do projeto diz o seguinte. Está aqui, está vendo? Olha aí. 4367. Aqui, onde está de 2020 a 2021, leia-se de 2021 até 2023, porque mudou agora. Então, diz a emenda do projeto de lei. De forma excepcional, ou seja, é uma excepcionalidade. Fica criado para os anos de 2021 a 2023 um abono anual. Um abono anual. E aí, eu vou te mostrar o seguinte. Por que abono anual? Porque o artigo 40 da lei nº 8.213 diz o seguinte. É devido abono anual. É devido abono anual. Leia-se. 13º aqui, tá? Que agora será um 14º. Abono anual ao segurado. Então, o segurado recebe. E ao dependente. O dependente também recebe da Previdência Social. O quê? Durante o ano. Presta atenção aqui. Recebeu auxílio doença. Então, quem recebe auxílio doença irá receber. Quem recebeu auxílio acidente. Então, quem recebe auxílio acidente irá receber. Ou aposentadoria. Quem recebeu aposentadoria irá receber o 14º. Quem recebeu pensão por morte. Quem recebeu pensão por morte irá receber o 14º. E quem recebeu o auxílio reclusão também irão receber o 14º salário. Quem recebe o BPC. Benefício de prestação continuada. Irá receber o 14º? Não. Porque o BPC não é benefício previdenciário. O benefício de prestação continuada BPC LOAS é um benefício assistencial. Walter, mas eu recebo pelo INSS. Você apenas recebe pelo INSS. O INSS, a Previdência Social, apenas administra esse benefício. Mas ele é um benefício assistencial. Não é um benefício previdenciário. Portanto, quem recebe o BPC, infelizmente, não irá receber o 14º salário. Essa bolada que você vai botar no bolso no final do ano. Continuando aqui. Como eu já disse, abono anual, eu expliquei por que. 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social do INSS. Por que eu li o artigo 40 para vocês? Prestem atenção aqui. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei estabelece de forma excepcional o direito ao recebimento em dobro. Recebimento em dobro, duas vezes, pelo segurado e dependente do Regime Geral de Previdência Social do abono anual. Estabelecido aonde, gente? Lá no artigo 40 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. As parcelas em dobro, as parcelas em dobro de abono, que nós dissemos acima, serão pagas, muda o ano aqui, tá? Esse ano mudou, de 2021 a 2023. O aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a uma parcela anual de abono de igual valor. Quem recebe o valor de um salário mínimo recebe mais um salário mínimo e ponto. O aposentado e pensionista cujo benefício auferido, recebido, medido, seja superior, seja maior que um salário mínimo, o abono recebido será de um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto de regime geral da Previdência Social. Entenderam aqui, pessoal? O aposentado e pensionista que recebem benefício maior que um salário mínimo, o abono extra, o 14º salário, será de um salário mínimo, mais uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral da Previdência Social, limitado o valor total a dois salários mínimos. Dá algo em torno de R$ 2.900,00 para quem recebe acima do mínimo. Como justificativa para a aprovação desse projeto, está aqui, está vendo? Justificativa. Diz o seguinte, permita que eu leia. Ao apresentar este projeto de lei, optei pela concessão de duas parcelas do abono anual, uma para 2021 e outra para 2023. Não se pode esquecer que temos mais de 30 milhões de pessoas que recebem benefícios previdenciários. Inscrevam-se neste canal. Aqui eu trato de assuntos importantes para todos vocês. São mais de 50 milhões, são 53 milhões pessoas que têm ligação com o INSS. Então vocês têm que se inscreverem neste canal para que vocês conheçam com profundidade esses temas. Inscrevam-se. Então continuando, mais de 30 milhões de pessoas recebem benefícios previdenciários. E estes recursos são o esteio financeiro que estrutura a vida de suas famílias. Situação que se intensificou ainda mais com a perda de postos de trabalho e renda de milhões de milhões de familiares destes aposentados. Ademais, os valores recebidos como abono anual, o 13º, lá do artigo 40, agora 14º, vai ser mais um 14º, pelos aposentados e pensionistas, são elementos muito importantes na dinâmica econômica do país. Pois estes valores são dinamizadores da atividade econômica nacional e a sua antecipação que serviu para auxiliar na preservação da economia neste período inicial de pandemia, quando foi proposto esse SPL, fará muita falta. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Nós tivemos o 13º salário que já foi adiantado. Essas pessoas ficarão sem renda no final do ano? Então tem que ter o 14º. Tem que ter. A gravidade da crise que ora enfrentamos nos permite perceber que seus efeitos perdurarão por um bom período ainda. Fato que foi levado em consideração para que se apresentasse a ideia da concessão deste direito social para os anos mudou o ano, 2021-2023. Pois a desorganização financeira a ser suportada pelas famílias demandará muito de nossa sociedade e do Estado brasileiro. Motivo pelo qual se entendeu, entendeu o importante de se assegurar uma parcela deste abono para o ano de 2021-2023 também. Que será muitíssimo importante para aqueles brasileiros mais necessitados que recebem o benefício previdenciário de um salário mínimo. Por fim, cabe levar em consideração que em face do risco de contaminação, muitos aposentados e pensionistas deixaram de realizar os seus acompanhamentos médicos regulares. Motivo pelo qual se tem o agravamento de doenças crônicas e, por sua vez, impactam no despêndio destas famílias com medicamento, gastos com medicamentos e consultas médicas. Houve um agravamento. As pessoas têm que gastar sem ter de onde tirar. Com esta proposição, com base nessa argumentação que eu trouxe até aqui, visa estabelecer uma regra claramente excepcional. Uma regra excepcional que se faz necessária em face da propagação da pandemia por coronavírus. Se optou por fazer uma lei autônoma ao invés de introduzir regra transitória em lei especial, como é o caso da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a lei dos planos de benefício. Com base em todo o exposto, com base em todos esses argumentos, requer-se o apoio dos nobres pares para a rápida aprovação deste importante projeto de lei. Assinou o documento, Pompeu de Matos, deputado federal do PDT do Rio Grande do Sul. Gostou da informação? Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários, deixa o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito ainda. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Legenda Adriana Zanotto E aí